Sejam todos muito bem-vindos ao canal da E-Trade Popular. Então hoje a gente vai finalizar a semana do Jack Valente no mini índice, tá? Utilizando as métricas mais conservadoras, né? Pra gente cuidar mais do dinheiro, né? E tá dando certo, semana inteira foi semanas de ganhos, foi dias... Lógico, tem dias que deu menos, né? Mas, enfim, o importante é que a gente tá rentabilizando o capital e tá protegendo o capital também, né? É muito importante quando você consegue passar mais dias, né? Mais tempo, mais tempo somente ganhando, né? Do que perdendo, ainda mais esses dias de volatividade, onde tá voltando aí mais de 500, 600 pontos na cara. Eu tava gravando o vídeo anterior do tiro de sniper e vi que perto das 11h30, se não me engano, ou meio-dia, deu uma operação do Jack Valente e acabou conciliando com a operação do sniper, tá? Quando pagou, foi exatamente uma operação ao contrário do Jack Valente. Então, vamos ver se vai dar... A meta é 250 reais, né? Do Jack Valente, operando essas métricas menos agressivas, mais conservadoras, né? E, mesmo assim, se tiver pago ou não tiver pago, eu quero chegar nesse horário pra gente ver... Tem gente que você queria sair vivo da operação, entendendo que o operador é bem ganancioso, né? E acaba que, quando vai dando certo, ele quer ficar mais, quer ficar mais, quer ficar mais. Então, vamos ver se... Levando mais de 800 pontos ali na cara, né? O que quer dizer? A operação deu uma compra e acabou em 200 pontos pra trás. Então, vamos lá. Então, vamos avançar aqui para as 9 e meia, que é o primeiro sinal da entrada na estratégia, e se preparar com as novas métricas, tá? Então, não deu entrada aqui, tá? Então, todo mundo tá calejado de saber que a gente tá trabalhando em cima da barra de volume financeiro. Então, como não rompeu a barra de volume anterior, vamos para o próximo vídeo. Para o próximo período, perdão. Então, aqui deu entrada. Habilitou a entrada, né? Então, agora a gente vai fazer as marcações, tá? Qual que foi a entrada aqui? O início da abertura do candle. Foi no 475? Então, a gente tá na linha certinha. Deu uma venda. Então, no 575... 575, a gente vai fazer a nossa entrada, tá? com venda de um contrato. E a saída? A saída... A gente vai deixar 150 pontos de ganho. Qual que é o stop dessa operação, né? O stop gain, né? Seria no... 275. Então, se tocar nessa linha aqui, vou ativar o alarme, acaba a operação, né? Pode ser que a gente não esteja dentro da operação. E se bater na linha e a gente não tiver entrado com essa vantagem de 100 pontos, a gente tá líquido no mercado e estamos fora dessa operação. Se o preço começar a subir loucamente, o que a gente vai fazer? A gente vai se preparar pra isso, tá? Então, com 200 pontos acima desse preço aqui, no 775... A gente vai entrar com 3 contratos, pra parcializar... Pra parcializar ali com 50 pontos. E mais 200 pontos acima... 975... A gente entraria com mais 9 contratos, tá? Então, agora eu vou avançar o vídeo. E agora sim a gente tá preparado. A gente tá dentro de uma estratégia, né? Estamos habilitados. Estamos prontos para o mercado começar a andar pra trás, né? Acima do 975 começa a ficar um ponto onde precisa um pouco mais de capital, tá? Onde precisa ter ali seus 2.500 reais, no mínimo 3.000 reais, tá? Então, eu espero não fazer sub-operação além dos 9, tá? Que seria mais 300 pontos acima. Então, seria no 075, 175, 275. Seria bem afastado, né? Só vou deixar marcado pra vocês verem. Vamos avançar aqui. Velocidade 10 agora. Então, aqui a gente tá preparado, né? Nesse cenário aqui... Pegou a nossa entrada, tá? Nesse cenário a gente vai buscar menos pontos. A gente tá imaginando que teríamos apenas 1.500 reais na corretora. E a gente gosta de dinheiro, né? A gente não quer perder o dinheiro, tá? Por isso que a gente tá entrando atrasado na operação. O pessoal tá tomando 100 pontos de calor, né? Ou seja, 20 reais de calor, né? A gente tá... Acabou de entrar na operação, né? Então, a gente tá dentro da operação, tá? E se tudo começar a dar errado, a gente tá pronto já. Nosso preço médio é um preço médio consciente, né? O preço médio, pra ser interessante, ele tem que ir somente, né? Pra trás, né? Digamos assim, porque você tá pensando sempre numa venda. Então, você tem que fazer teu preço médio cada vez ficar mais vendido. E não cada vez mais comprado, tá? Bateu a nossa operação. Se bater, a gente pode recolocar a ordem ali. E buscar novamente 150 pontos. Aí depende da ganância do operador. Porque a operação já foi sucedida, né? A gente tá baixando na mão o número de assertividade da estratégia. 150 pontos, mas eu tenho a possibilidade de reentrar na estratégia mais e mais vezes. Se não der o start final, né? Que é o stop gain da operação. Seria no 275. E nem um stop, né? De volume financeiro, tá? Então, se tocar na linha, ou em 7 minutos romper a barreira anterior e ficar comprado, a gente cancela a operação e espera a próxima. Então, sinal de volume a gente já tem, né? Que vai dar, possivelmente, uma nova entrada. Agora não sabemos se é comprado ou é vendido. E nesse tempo a gente tá pronto pra reentrar na operação com nossos 30 reais guardados já, né? De modo bem conservador, já garantimos nosso dinheiro. Aí que tá aqui, ó. Se der uma nova operação e a gente tá fora, o que a gente faz? A gente vai... A primeira operação foi bem sucedida, a gente vai se preparar para a segunda operação, tá? Vou dar uma pausa aqui, ó. Não, falta 30 segundos. Eu tô muito rápido, por isso que eu tô pausando, ó. Pausei. Então, ele deu novamente uma venda, tá? Como a primeira operação já foi bem sucedida, o que você faz? Você quer entrar nessa segunda operação. Onde que foi a abertura dela? A abertura dela foi no 4, 5, 5. Então, no... 5, 5, 5. 5, 5, 5 vai ser a tua primeira entrada. É só você arrumar as tuas métricas agora aqui, tá? E aonde que vai ser o teu gain? 4, 5, 5, 2, 5, 5. Vai ser o stop dessa operação, o stop gain, né? Porque a gente não tá trabalhando com stop loss nessas operações, né? E a gente tá pronto pra entrar, né? Na operação, buscando nossos 150 pontos. Eu vou marcar só as métricas que a gente quer que dá certo, tá? Então, eu tô deixando a velocidade bem rápida pra vocês entenderem. Já garantimos nossos 30 reais. O pessoal ainda tá no sufoco, porque não pagou a outra operação. E a gente já tá com dinheiro, pensando em tirar mais dinheiro do mercado. Então, agora começa a ficar um cenário mais confortável, né? E se tudo der errado, eu tô preparado com as minhas ordens, né? Então, eu quero expor no máximo até 9, na verdade. E a ideia é a seguinte. Pegou na D3 e pagou, e começou a subir. Em vez de 3, eu coloco 9. Em vez de 9, eu coloco 3. Ó. Pagou, tá? Pagou a operação, então líquido no mercado. A gente deixou de entrar nessa festa aqui de ganhar esse dinheiro. Mas, enfim, protegemos nosso capital, né? Então, vamos esperar aqui as 10 e meia. E ver se daria mais uma entrada ou não. Agora tem que superar a barra de força anterior. Ó, em 50 segundos. Provavelmente não vai romper. Falta muito pouco, né? Pra romper o volume. Então, a gente tá líquido no mercado, por enquanto. Então, vamos ver as 10 e 45. 30 reais. É pouco dinheiro. É. Teoricamente, não é muito dinheiro, né? Mas é mais que você ganharia. Vou pausar aqui que deu entrada. Mais que você ganharia com 1.500 reais na poupança, né? Deixar o dinheiro parado lá. E trabalhando bem rápido aqui. Não precisa... 30 reais por dia é dinheiro, tá? Se você ficar um dia só ganhando 30 reais, vai ver que o dinheiro começa a crescer. Enfim. É... 126, 150 abertura. Deu vendido de novo. Então, no 126, 250. A gente vai querer entrar nessa estratégia. Vendendo. Buscando 150 pontos. 0,50. 9,50. Aqui no 9,50 é o start, né? Da operação que ela teria pago, a entrada principal. Então, a gente vai entrar na operação agora. E com quantos pontos acima? 200 pontos acima, eu faço a primeira sub-operação com 3 contratos. Mais 200 pontos acima. 9 contratos. Pegou a nossa entrada e está querendo pegar já a primeira sub-operação. Vamos ver se vai pagar a gente direto ou não. Eu quero que estresse, eu quero ver quanto de prejuízo talvez ficaria. Mas se pagar, é muito melhor, né? É sexta-feira, lembrando. Se pagar, acabou a operação. A gente já garantiu o nosso 60 reais. Se tocar na linha, líquido no mercado. Tem bem uma barreira forte ali, né? Enfim. A gente já fez o dinheiro, ó. Pagou. Beleza. Se o preço começasse a ir para trás de novo, poderia... Ó, deu mais uma... Vai dar mais um sinal de entrada, tá? Então, dois minutinhos. Se o preço começasse a ir para trás, a gente teria a possibilidade de reentrar na estratégia, né? 11 horas. O horário que o trilha já... Deveria estar parando, né? 60 reais no bolso, para uma sexta-feira. Seria muito bom, né? Vamos dar uma olhada aqui. 10 segundinhos. Já vai dar mais um sinal de entrada, de venda. Vendido. Então, não vamos entrar no mercado. Entraremos 10 pontos. Tem pontos atrasados. 126,885. Então, no 985... Seria... 985. Seria a nossa primeira entrada, né? Buscando 150 pontos. Finalização dessa estratégia... 885, 685. Aqui seria o start de a gente sair fora da estratégia, né? E esperar uma próxima oportunidade. Tá? E o preço começar a subir? 200 pontos acima. 3 contratos. Lembra? A gente já está 100 atrasado. Mais 200 é 300 pontos atrasados que a gente já está, né? Então, vai ser do 0,85. 1,85. 3 contratos. Parcializar em 50 pontos. Aqui só funciona para o nosso preço médio fazer mais sentido, tá? Agora eu vou acelerar o vídeo. Então, 200 pontos acima. Seria outra sub-operação. Com 9 contratos, tá? Então, agora a gente está preparado para tudo. Vamos tentar tirar mais um dinheiro. Lembrando que eu vou operar até as 12 horas. Até o meio-dia. Agora é 11. Porque eu vi que no Sniper, perto das 12 horas, ele deu uma esticada para o lado ao contrário. Então, eu quero ver como que a gente se sairia, né? Operando nesse cenário aqui. O que aconteceu aqui? Nossa, deu... Deu tilt aqui, pessoal. Ó. Deu 1.350. Não deu nem para entender o que aconteceu aqui. Tá. Enfim, a gente estava com 60 reais só nesse momento. Então, esse candle aqui, que horas que é? Das 11 horas. Então, eu vou finalizar aqui, tá? Está com 60 reais até as 11 horas. Eu vou puxar de novo. Não sei o que aconteceu. Isso não era para ter acontecido. Não existe do nada você ganhar 1.300 reais, tá? Vou puxar direto lá para as 11 horas. E a gente vai se preparar para a estratégia. Hoje é domingo, o simulador trabalhou bastante essa semana. A gente fez bastante técnica, estudando bastante. Não sei o que foi isso, mas... Dificilmente você vai ganhar, né? 1.300 reais assim... Mas não vamos dar bola. Vamos lá. Vamos voltar aqui. 10 e meia. Meia hora. Já chega ali. Seria o horário que já deveria ter parado de operar, né, pessoal? Até as 11, lembra? Poxa, fez 60 reais sem calor, sem nada. Muito bom, na verdade, né? Por mais que quem operou o Jack acabou saindo com 80 reais, né? Mas acabou tomando um calor, a gente sem calor nenhum, né? Tá, então a gente vai entrar aqui. Vou colocar um contrato. Vou colocar um contrato. 150 pontos. Vai ser a nossa saída. 200 pontos acima. Mais contratos. Vou acelerar um pouco agora aqui. Se bater direto aqui na estratégia, líquido na operação. A gente não entrou na entrada original, né? A gente tá tentando ter essa vantagem, porque esperando que pode ser que dê tudo errado, né? Então, quando dá tudo errado, a gente quer tentar ganhar o dinheiro e não entregar mais o dinheiro pro mercado, né? A ideia de fazer essas novas, esse novo estudo em cima dessa operação, é porque ela tá dando muito trabalho pra nós, né? O que que é muito trabalho? Ela tá dando muito calor, tá voltando 300, 400, 500 pontos na cara e a gente tá perdendo dinheiro na operação, né? Então, a gente tá estudando essas outras formas de garantir o dinheiro, né? Porque ninguém quer perder o dinheiro. 95, 85, 85, 85, 85, seria a primeira sub-operação. Vou deixar pronto aqui. Acelerar mais. Se tocar na linha aqui, ou o primeiro rompimento aqui e fechar verdinho, a gente cancela as ordens, né? Não entrou na operação, mas não se dispôs. Esse momento estaria com 60 reais, né? Lembrando. Então, a gente tá preparado aqui, tá? Se pagar, beleza. Fora da operação. E se vier aqui pegar a nossa ordem e nos pagar, e não tocar na linha, a gente pode recolocar a ordem aqui e esperar ela vir pagar de novo. A gente pode ficar refazendo, né? Essa operação. Por quê? Porque estaremos preparados para se tudo desse errado, tá? Faltou um minutinho. Não vai dar mais sinal de entrada. Mas continuamos na operação vendido, tá? Lembrando que ainda não pegou no nosso preço. E não tocou lá embaixo. Aqui tem uma barreira bem forte, ó, nos 700. A briga tá bem boa, né? Tem muita média ali segurando o preço, ó. Média de 200. Tá buscando a média de 9, de 72, a VWAP. Então, ainda a gente tá dentro dos parâmetros da estratégia, né? Não pode se afobar, pessoal. Se você colocou que é 100 pontos, é 100 pontos, tá? Pode entrar a mais que 100 pontos atrasado. Agora, menos que isso, daí já não vai funcionar, né? É o que a gente tá prevendo, trabalhar com menos dinheiro, né? E tentar sair vivo das operações, tá? Três minutinhos. Horário de almoço é horário ruimzinho também por causa disso, ó. Perde um pouco a volatividade. Aí, de repente, entra ali um grandão. E vai lá e dá uma pancada. E daí, sim, o mercado é uma movimentada e... E acaba com a gente, né? Por isso que... Aproveita trabalhar de manhã. Tem mais volatividade. A galera tá mais ali no mercado, né? E daí você tenta surfar ali e pegar uns pontos e meter o pé. Isso aqui não é videogame pra você ficar o dia inteiro jogando, tá? A gente tem que aprender a pegar o nosso e... Sair fora, ainda mais que sexta-feira. Sexta-feira geralmente é da maldade, né? Então, ainda a gente estaria dentro da operação, ela não deu sinal de stop, tá? Não tocou na linha, né? Que daria o stop da operação também. Stop game. Então, a gente ainda estaria, né? A oportunidade de entrar 100 pontos atrasados. Ah, se eu tivesse com 50 pontos atrasados e pegando 100, eu já teria feito um monte de dinheiro. Sim. Mas a gente tá testando outra forma de trabalhar, tá? Pensando que as coisas dão errado e quando dão errado, o dinheiro começa a multiplicar, que é negativo, né? Fica muito dinheiro negativo. Então, a gente não quer que fique tanto negativo aqui e quer sair no verdinho, no positivo, tá? Então, estamos fazendo os estudos, né? De quanto de dinheiro precisa. Se você tem muito dinheiro, isso aqui é lógico que você nunca ia esperar assim, né? A gente ia entrar normal no mercado sem entrar atrasado. Porque você tem dinheiro pra segurar a operação, né? Faria as sub-operações bem mais tranquilo. Mas aqui é um cenário que a gente não tem dinheiro, né? E é o cenário mais realista, né? Que o povo hoje vem trabalhar aqui sem dinheiro, né? Quer tentar ganhar alguma coisa e acaba só apanhando do mercado. Então, ainda estamos vendidos. Peloci está de 10, ó. Deu uma lateralizada aqui. Nesse momento, estamos com 60 reais de ganho, né? Até as 11 horas, bem tranquilamente. Ó, pegou agora a nossa primeira operação. E se tocar ali no 835, a gente sai com 150 pontos, né? 150 pontos em reais. Clica ali, ó. 30 reais. Você vai clicar no preço. E se pagar a gente, a gente pode recolocar a ordem, tá? E se for pra trás, a gente está pronto com uma sub-operação lá. A 200 pontos pra trás. A gente está preparado pra esse mercado nesse momento. Desacelerar um pouco aqui. Ó, ele já deu um sinal que vai dar uma compra ou uma venda, tá? Então, a gente vai se preparar pra isso também. 40 segundinhos, tá? Daí a gente vai montar, né? A estratégia se for comprado, né? Não vamos entrar mais caro. Vamos tentar ele entrar atrasado. 30 segundos. Interessante seria que ficasse vermelho, né? Então, a gente estaria bem melhor posicionado na operação. 15 segundos. Para a gente zerar aqui, né? Na mão. Então, zerou. Zeramos. Estamos zerados. Dar uma pausa aqui pra gente conversar. Tá. Nesse momento aqui, então, o que acontece? Deu uma compra. Então, a gente vai se preparar agora pra compra, tá? Então, o que a gente faz? Montar a estratégia aqui. A abertura foi no 9,55. 9,55. Então, vai ser no 0,55. 1,55. Seria o start final da operação. Seria o gain total da operação. No 8,55. Entraria com um contrato. Buscando quantos pontos? 150 pontos. Com 200 pontos pra trás. No 6,55. Entraria com 3 contratos, tá? Com mais 200 pontos pra trás. 4,55. Entraria com 9 contratos. E com 300 pontos de diferença. No 1,55. A gente entraria com... 18 contratos. E depois, se você tivesse fôlego, né? Pra entrar. Veja quantos pontos já dá isso aqui, ó. Se eu entrar atrasado. A gente tem que esperar o pior do mercado. Aqui já estaria 680 pontos, né? Mas pensando que o candle abriu lá em cima. Estaria 800 pontos aqui. Aí mais 400 pontos. Poxa, teria que passar dos mil e poucos pontos, né? Aí a gente entraria... Vamos fazer aqui... 150... Ó, 200... 755. Vou deixar as ordens na tela pra vocês verem. Então, uma forma da gente proteger o dinheiro fazendo suboperações inconscientes. Mas olha, teria 1.200 pontos, né? Pra levar na cara. Vamos lá, então. Vamos ver o que vai acontecer. Esse horário que deu um enrosco. Por isso que eu tô segurando a operação até agora. Porém, se começar a pagar, ó. Se pegar a operação de 3 contratos e pagar. Em vez de 9 aqui, eu coloco 3. Pegou. Eu vou deixar a velocidade normal aqui, ó. Velocidade 2 só. Pra vocês verem que quando o mercado ele dá uma derretida, ele vem... Ele vem com força, tá? Tá? Pegou o nosso preço. O nosso stop é aqui em cima. Se ele nos pagar, a gente pode recolocar a ordem de um contrato ali, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Não vai dar pra fazer muito devagar. Vou ter que esperar. O mercado começar a andar pra gente diminuir a velocidade e ver junto, tá? 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 Se vier pagar ali, né? 150 pontos, a gente recoloca a ordem de 855. O preço começou a perder ali, vamos desacelerar um pouco o vídeo agora aqui, né? E ver o que vai acontecer. Eu acredito que agora que ele vai dar uma bomba aí. Meio de 10, pode ser que seja meio de 10. Ó lá. Vamos desacelerar aqui o vídeo o máximo que eu conseguir. Pegou a nossa operação de 3, pegou a de 9, olha só, tá dando um porrada ao preço. A gente tá nesse momento, olha, com 450 reais negativo. Velocidade normal, pessoal, que tá, tá? Veja, enquanto não pagar a operação de 9, eu não posso recolocar sub-operações, tá? Beleza, então aqui, ó, onde era 36, eu posso recolocar aqui 18, né? Pensando que o preço vai descer. E agora, eu vou, né, segurar a operação aqui. A gente tá com 500 reais negativo ali, se não me engano, chegou a ficar perto dos 600, alguma coisa assim. Vamos ver que a gente vai sair vivo dessa operação, né? Ficou mais difícil agora, você vê por que você tem que ter cautela nas operações, né? E fazer a sub-operação um pouco mais equilibrada, né? Pra cuidar mais do dinheiro, né? Veja que a gente tava cuidando do dinheiro, né? E, de repente, do nada, o mercado dá uma bomba dessa aí. Você pode até arrastar aqui a operação de 3 contratos junto com a de 9. E tentar só sair vivo dessa operação agora, tá? E ainda mais que 3 minutos ela quer estopar a operação. Agora ficou tudo mais complicado, né? Vou acelerar um pouco mais aqui. Ó. Beleza. Começamos a respirar agora, né? Dois minutinhos, o mercado quer virar pra venda. Mas a gente tomou um calor ali de pelo menos 600 reais, não me atentei muito ali. Depois dá pra voltar ao vídeo e ver o máximo que ficou exposto ali, né? Chegou a pegar a operação de 18, né? Contratos. Então, uma operação fracassada desse jeito aqui, eu acho que você já deveria carregar o teu stop loss, né? Segurar ele ali. Ou pelo menos segurar perto do 0 a 0 ali, ó. Né? E daí abaixar a mão de sub-operação. Porque um minuto tá me dando a entender que vai estopar. Poxa, eu não quero entregar meus 70, 80 reais. Na verdade é mais, né? A gente tava com 60. Então, a gente tá com 130 agora, né? Por aí. Você pode segurar no gain aqui essa operação, ó. Por que que é segurar no gain? Pega o ponto de entrada teu aqui, ó. Deixa no 0 a 0 ali, ó. Se vier de tirar aqui, que tire. Você tá líquido no mercado. Em 40 segundos pode dar um sinal de venda. E você tá comprado. Tá tudo errado na operação, né? Então, se tirar nós aqui agora, beleza. A gente tá garantiu, né? Nosso 130, 140 reais. A gente chegou a se expor ali, pelo menos 600 reais. A gente se expôs, eu acredito, tá? Eu vi que tava 400 e pouco, mas eu não cheguei a olhar quando pegou, né? Realmente os 18 contratos ali. Mas você vê como é que é? O mercado, ele vem, ele dá uma pancada e ele volta. Ele faz o pullback que a gente fala, né? O que que é o pullback? É o bater e voltar, né? É um pull. Então, ele só vem pra estopar, galera, realmente. Ó. Então, daí, ó. Vai dar venda, ó. Então, o que que eu faço? Eu tô ainda nela? Vou zerar na mão? Ó. Só arrastar o preço pra cima. Ou zerar o mercado, tá? Por que arrastar pra cima? Porque ele poderia dar uma escorregada pra cima antes de voltar na operação, tá? Então, agora a gente vai ficar líquido no mercado, né? R$65,00 mais R$60,00. São R$135,00. Tá muito bom. Lembrando que a gente tomou um sufoco, né? Um sufoco que precisou utilizar os R$1.500,00, né? Não os R$1.500,00 cheios, mas a gente estava pronto, né? Pra utilizar o dinheiro, se precisasse. Lembrando que quando eu falo que é R$1.500,00, tem gente que só tem esse R$1.500,00, né? E quer vir operar. Então, assim, o correto é você ter, né? Por exemplo, quando eu falo R$1.500,00, você teria R$15.000,00. Mas você não vai vir aqui e colocar R$15.000,00 na corretora. Você vai separar, né? Em 10 potinhos ali com R$1.500,00. Então, R$1.500,00 você vai ter a oportunidade de fazer esse R$1.500,00 multiplicar. Então, se todo dia você vem aqui e tirar 10% desse R$1.500,00, 10%, 5%, 3%, que seja, em pouco tempo, você vai fazer mais um bolinho de R$1.500,00. Então, ao invés de ter 10 potinhos de R$1.500,00, você vai ter 11. E você vai começar a trabalhar com esse dinheiro do mercado. Você faz 12 potinhos, 13 potinhos, 14 potinhos de R$1.500,00. Aí sim, você pensa em pegar, opa, em vez de usar desse jeito a estratégia, né? Fazendo mais potinhos de R$1.500,00, agora eu quero pegar potinhos de R$3.000,00. Então, você vai separar entrando os potinhos de R$3.000,00. Em vez de entrar com um contrato, você vai entrando com dois. O que era sub-operação de três contratos, você entra com seis. O que era de nove, você entra com 18. O que era operação de 18 contratos, você entra com 36. E assim você vai fazendo mais potinhos de forma consciente, cuidando do dinheiro, protegendo teu capital, tá? Essas operações são operações que dispõem de muito mais capital. O Jack Valente ainda é uma das que mais, digamos assim, dispõe menos, né? Por que que expõe menos se eu preciso de R$800,00? Porque pense, uma operação que a gente usa Sniper, Chá do Dia, Receita do Bolo, enfim. Ela acaba usando o Keno como parâmetro, né? E acaba revertendo. Então, bateu naquele ponto, não pegou no objetivo, ela vai reverter. Pode ser que ela reverta. Pode ser que ela reverta, pode ser que ela reverta. E cada vez que reverte, você triplica o teu prejuízo, né? Então, comecei aqui buscando R$100,00, mas de repente eu tô devendo R$300,00. Agora eu tô devendo R$900,00. Agora eu tô devendo R$2,5,00. Agora eu tô devendo R$5.000, né? Então, acaba que ela potencializa, né? Triplica o valor da tua perda muito rápido. A operação do Jack Valente pode ser que ela te dê um sufoco, né? Porém, se você fizer o preço médio do jeito que eu tô ensinando aqui, provavelmente você não vai ter tanto sufoco, você vai ter mais lucro no final do período, porque, poxa, levar mil pontos na cara não é qualquer dia que acontece. Então, ela é muito assertiva. Quando ela vai e paga, ela te paga muito rápido. E o dia que tá tudo errado, você tá pronto pra segurar o rojão, né? Então, esse é o pulo do gato, né? Da estratégia. Pessoal, então é isso. Se tiverem dúvida, quiserem conversar comigo, tá ali no Instagram pra vocês, tá? Tem trade popular, tá? E se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha, comenta. Vamos pra cima desse mercado aí, vamos estudar, tá? Então, é isso. Bom final de semana pra vocês. Um bom domingo. Essa semana foi a semana bem assertiva da operação do Jack Valente, usando métricas conservadoras, tá? Vamos ver, semana que vem eu vou dar uma mexida nessa estratégia aqui pra gente ver se consegue tirar mais dinheiro e se expor menos de novo, né? Então, talvez, entrando ali com 50 pontos, pelo menos ali, atrasado, né? E fazendo essas sub-operações, talvez passar um pouco mais elas, o que é 200 pontos colocados, 250, né? Enfim, tentar proteger mais nosso capital, se expor menos e tentar extrair mais dinheiro, tá? De forma consciente, pensando, cuidando do dinheiro, né? E fazendo um bom gerenciamento de risco. Beleza? É isso. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tudo de bom.